Olá! A receita de hoje é uma mistura de farinha de trigo com creme de leite. E com isto você consegue fazer uma delícia de lanche que agrada a todos, crianças e adultos. Este lanche é um biscoitinho que derrete na boca muito fácil, rápido e econômico. Veja que gostosura! Deixa eu ver qual deles que eu vou provar. Eu vou provar uma rosquinha. Olha aqui. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, fique comigo. Vamos fazer a receita. Nesta receita eu vou usar o creme de leite de latinha sem o soro. Para tirar o soro eu faço o seguinte. Eu coloco a latinha no congelador. Assim a latinha em pé. Deixo 30 minutos ou até ela ficar bem geladinha. Quando ela estiver bem geladinha, eu retiro a latinha do congelador. Eu retirei a latinha do congelador. O creme de leite ficou em cima e o soro fica embaixo. Então eu viro a latinha de ponta cabeça. Agora eu faço dois furos. E retiro o soro. Depois disso eu pego uma tigela. E coloco a farinha de trigo. Coloco também o fermento. Agora eu dou uma misturada aqui para misturar o fermento com a farinha de trigo. E agora eu reservo. Como a receita é bastante rápida, eu já ligo o forno para ir pré-aquecendo a 180 graus. Depois eu pego uma assadeira ou duas e cubro com papel manteiga. Vou fazer a massa do biscoitinho. Eu vou usar uma batedeira, mas você pode fazer tudo à mão se quiser. Na tigela da batedeira eu vou colocar a manteiga. A manteiga é em temperatura ambiente, então ela tem que estar bem molinha. Vou colocar o açúcar. E as gemas. Vou ligar a batedeira e deixo batendo em velocidade média até virar um creme macio. Se houver necessidade, eu ajudo com uma espátula. Pronto aí, já virou um creme macio, esbranquiçado. Agora eu vou colocar o creme de leite. O coco ralado. E vou bater um minuto só para misturar os ingredientes. Os ingredientes já foram misturados. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aqui na tigela da batedeira. E vou misturando até que fique uma massa lisa e homogênea. A gente coloca aos poucos. Olha, eu coloco. Vou colocando farinha e vou misturando. Agora que não dá mais para misturar com a espátula, eu tenho que colocar a mão na massa. E eu coloco farinha. Coloco toda a farinha. Agora vou colocar a massa na mesa. Esta massa não precisa sovar. Basta misturar. Olha, a massa já ficou lisa. Não está grudando na mão. Se a massa ficar muito mole, você faz o seguinte. Você coloca ela na geladeira. Uns 30 minutos. Daí ela estabiliza. Mas esta aqui, por exemplo, não está precisando disso. Olha, veja que massa linda que ficou. Não grudando na mão. Está lisinha, bonitinho. Vou modelar os biscoitinhos. Os biscoitinhos, você modela a sua vontade. Do jeito que você quiser, certo? Eu vou fazer aqui a título de... Só a título de exemplo. Faço bolinha redondinha, amasso, dou uma amassada nela, pego um garfo e dou uma marcada nela. Antes de eu colocar na assadeira, eu passo no açúcar. Eu estou usando açúcar demerara. E coloco na assadeira. Então, eu faço uma bolinha, dou uma achatada nela, marco com o garfo, passo no açúcar e coloco na assadeira. E deixo um espaço entre um biscoitinho e outro, porque ele vai crescer. Agora eu posso também fazer o seguinte. Eu faço um cordão, corto três dedos, passo no açúcar e coloco na assadeira. Pego outro pedaço da massa, faço um cordão. Agora eu vou cortar seis dedos. Olha, três dedos, mais três, seis dedos. Daí eu pego cada um deles, dou uma enroladinha melhor. Agora, eu fecho eles e olhei. Fiz uma rosquinha e passo no açúcar. E coloco na assadeira, claro. E assim eu faço com toda a massa. Eu prefiro fazer na forma de rosquinha. Daqui a pouco eu mostro como é que ficaram. Veja como ficaram os nossos biscoitinhos. Vou levar ao forno pré-aquecido em 180 graus. E deixo assando por aproximadamente 10 a 15 minutos. Ou até eles começarem a dourar por baixo. Não deixe assando muito tempo, porque estes biscoitinhos queimam muito rápido. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos retirar do forno. Nossa, que beleza! Maravilhosos! Agora eu tenho que deixar ele esfriar direitinho, porque por enquanto ele está muito frágil. A hora que ele esfriar, ele fica mais consistente. Aí eu controlo assim. Veja bem. Eu pego um deles e vejo a parte de baixo. Olha! Começou a ficar douradinho, já está assado. Vamos deixar esfriando. Veja que beleza ficaram nossos biscoitinhos do tempo da minha avó. Que na verdade eu nunca conheci. Mas mamãe sempre nos dizia que era uma cozinheira maravilhosa. Deixa eu ver qual deles que eu vou provar. Eu vou provar uma rosquinha. Olha aqui. Vou quebrar para você ver como é que ficou. Olha que rosquinha maravilhosa. É lógico, agora vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Esse biscoitinho acompanhado de um café, um cappuccino, um café com leite ou até mesmo um chá. Fica um lanche maravilhoso. Vou provar deste aqui, o retangular. Ficou sensacional. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais que isso nos ajuda bastante. Este lanche é maravilhoso. Quero agradecer muito a gentileza da sua atenção assistindo o nosso vídeo. Quero pedir a Deus que dê a você e a toda a sua família saúde. Muita alegria, muita paz e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despeço-me enviando-lhe um forte e carinhoso abraço. Tchau para você. Beijos para Edna Gomes Pessoa, cearense que mora em Uberaba, Minas Gerais. Beijos para sua sobrinha, beijos para sua sobrinha, beijos para sua sobrinha, Giovana. Beijos para Tereza Santos. Beijos para toda a população de Cuiabá, Mato Grosso. Abraços, Eder. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto